A Convite da Estação Teatral Bom, então, a convite da Estação Teatral, eu vim trabalhar a música dentro de uma montagem, mas assim, ultrapassando bastante os limites objetivos daquilo que a gente quer colocar em cena. Tratando a música ou a musicalidade do gesto, da palavra dita. Uma musicalidade da montagem, da condução, da cena. Porque, a partir de um certo nível, não importa mais se a música soa ou se a música é feita com gesto, com cor. É uma questão de proporções e de distribuição dessas proporções no tempo. Agora, a maneira da gente trabalhar é a maneira que eu também uso dentro de sala de aula em trabalhos extensos, que é uma espécie de pedagogia do afeto. Eu preciso me afetar por aquelas pessoas, entender as suas questões, seus limites, seus anseios. E com os atores aqui na Estação Teatral, esse afeto se deu instantaneamente. Até por sabermos que o nosso tempo era curto, a gente correu para o abraço, como se diz no popular. A gente logo se abraçou e abraçou essa possibilidade única da gente promover isso que eu falei, como um abrir ou descortinar de uma outra maneira de entender a música. Percebi nitidamente que eles quiseram não trabalhar apenas por uma montagem, mas pelo seu próprio percurso como ator, como artista. E essa possibilidade, então, me fez crescer muito também. Um bom lugar para viver, um bom lugar para morar e assustar. E aí E aí E aí E aí E aí